Eu quero aqui fazer um depoimento em relação à entrada da cidade, né? Porque outro dia eu vinha com a minha moto, que ali com frente ao ponto da Zona Barbosa, as autoridades parecem que não estão vendo aqueles buracos. E cortei, os buracos cortaram o pneu da minha moto, né? Até parece que aqui em Elas Bom Veloso não tem mais autoridade, não tem mais prefeito, não tem mais vereador, não tem mais secretário de obras. Eu estou fazendo aqui essa crítica, mas uma crítica construtiva, né? Porque é lamentável, principalmente na entrada da cidade, né? A gente se deparar com essa buraqueira toda, né? E às vezes quando tampa os buracos, parece que é com um sorrisal, porque com poucos dias os buracos voltam novamente.